Bom dia pessoal, estou passando por aqui para me mostrar para vocês o passo a passo da Samambaia. Eu agradecendo a Deus por mais esse dia e agradeço a vida de cada um. E quero que o Senhor abençoe cada um dos meus seguidores, que Deus dá o livramento de tudo quanto for do mal e que Deus aditar na vida de cada um. Estou passando por aqui para me mostrar o que as pessoas não sabem como é que como a Samambaia. A maioria das pessoas sabe, né pessoal, que é do meu tempo sabe. Mas tem esse pessoal da juventude de hoje, ele não sabe como é que como a Samambaia. Então eu fui no alto da serra, busquei essa Samambaia e agora eu vou fazer essa Samambaia. Então essa mãozinha aqui, ó, essas mãozinhas aqui não é boa não, porque ela tem um sabor muito esquisito e amarga. Eu, aí, eu como eu não tenho muito tempo, as pessoas que tem tempo fazem isso aqui, ó. Mas eu como não tenho muito tempo, eu ajunto ela na mão e corto. Eu ajunto as mãozinhas tudo na mão e corto ela de uma vez. Olha aqui, ó, faço aqui, ó. Corto de uma vez. Aí, a gente pica ela. É... A gente tem que picar ela só enquanto tiver mole, porque quando chega no duro, já não é mais coisa de comer. É, a gente tem que jogar fora. Então a gente aproveita muito pouco dessa Samambaia. E depois dela cozida também, ela diminui bastante. Ela não fica do mesmo tanto que a gente coloca lá na cozinha, solta uma água escura e diminui muito. Mas a gente vai ficando até que chega no duro. Tá quase chegando no duro, ó. Ó. Esse aqui já tá duro, né? Eu joguei fora. Daqui ainda dá pra comer. Agora, quando ficar duro, vocês podem jogar fora que não dá mais pra comer, não. Então, pessoal, ela tá aqui picadinha. Olha aqui pra vocês verem, ó. Picadinha, ó. Olha que belezura. Aí, pessoal, eu vou colocar ela aqui na água. E... Aqui, pessoal, é na água... A gente pode colocar na água fria também. Mas eu tô aqui colocando ela na água quente, porque eu já coloquei, já tá passando de hora de eu fazer meu amor. E eu coloquei ela na água quente. Mas eu vou colocar um pouquinho de bicarbonato. Antigamente, pessoal, as mulheres de antigamente, como elas, às vezes, elas não tinham bicarbonato, elas colocavam uma trouxinha de cinzas. Só cinza aí da Pornay. Colocavam trouxinha de cinza pra tirar o amarguma dela e tirar o cheiro esquisito que ela tem. E como eu tenho o bicarbonato, eu vou colocar o bicarbonato aqui, ó. Aí, pessoal, quando prever, vai subir uma espuma. E a espuma a gente tira. É... Eu vou colocar um fogo aqui no Fornay. E vou mostrar pra vocês. Assim que subir a espuma, eu vou mostrar. Ela já tá aí cozinhando, já puso o bicarbonato. Depois que subir a espuma, eu vou mostrar. Aí, pessoal, a espuminha já... A espuminha já subiu. Eu tô retirando a espuma. Olha aí pra vocês verem, ó. Isso aqui derrama, ó. Vou até deixar derramar pra vocês verem. Que derrama mesmo. Põe no fogão, suja o fogão todo, ó. Aqui é a espuma que sobe, ó, pessoal. Olha aí pra vocês verem, ó. Muito fogo no Fornay. E a espuma tá subindo, ó. Ó, essa mambata aqui embaixo, ó. Olha a água, pessoal. Ó. A água fica essa água escura, ó. Mas aqui, o bicarbonato vai tirar o amargo. E vai tirar o... O cheiro ruim que ela tem. Que é até um cheirinho que não é muito agradável, não. Mas depois de cozinhar com o bicarbonato, sai tudo. Olha aqui pra vocês verem, ó. Aí vou deixar cozinhar um pouquinho. Que agora ainda não tá cozido. Só subiu a espuma pra sujar o fogão, né, pessoal. Porque mulherada não gosta de sujar o fogão, não. Tem que vigiar pra não sujar. Aqui meu fogão é o fogão de leia, mas também não gosta dele sujo, não. É, pra limpar, né, pessoal. É difícil. A gente tá tendo muito serviço pra fazer. E ainda fica arranjando mais, né. Então é isso, pessoal. Eu, até daqui a pouquinho, quando eu for refogar ela, eu vou mostrar pra vocês o jeito que ela fica. Por enquanto, tá desse jeito, ó. Pois é, pessoal. A minha samambá já cozinhou. Eu vou virar ela aqui, ó. No escorredor. Vou lavar ela aqui debaixo da torneira. Lavando ela como se ela estivesse crua. Eu lavo ela duas vezes. Antes de cozinhar e depois de cozinhar. Olha aí. A corvinha dela, ó. Aí, vou deixar ela aqui escorrer. Tá escorrendo? Aí, pessoal. A minha samambaia já escorreu. Agora eu vou refogar. Essa samambaia prontinha. Glória a Deus. Agora é só hora de colocar no prato. E servir. Glória a Deus. Por isso, isso aqui foi feito com gordura de porco. Portanto, tem até uma pele de porco aqui no meio, ó. Quem quiser fazer com óleo, pode fazer. Mas só que essa aqui foi feita com gordura de porco. Tá na hora, pessoal. Só servir. Dá paz. E aí Música Legenda Adriana Zanotto